Como é que tá? Você já pensa em aposentadoria ou não? Você falou que vai até 28? Até 28. Eu também. Vou jogar até 48. E aí 30 e ir pro gelo. Fazer curling. Eu brinco. Brinco, mas quem sabe não vira realidade. Como é? Ir pro curling em 2030. Você curta? Você sabe fazer aquilo lá? Ah, eu vou aprendendo. A gente vai treinando. É muito louco aqui. Curling, pra quem não sabe, é da vassourinha. É muito louco aquilo. Uma bocha no gelo. Não dá pra entender. Não dá pra entender como funciona. Não como não funciona, mas você imaginar. Tem dois caras, dependendo do quanto ele tá varrendo. A pedra não dá mais, a pedra não dá menos. Medir essa distância. Quanto que não pesa aquela pedra? Você tá louco.